Olá Boas pessoal sejam muito bem vindos a mais um vídeo neste vídeo tenho aqui para dizer que amanhã faz o ano eu estou a fazer este vídeo para avisar que este é o último dia dos meus 16 anos logo amanhã vou fazer 17 que é 29 de janeiro está quase este é um vídeo de 1 minuto só para eu e para mim desejarem bom ano e feliz natal para mim pessoal se vocês quiserem continuar quando acabar esta parte do vídeo vai estar uma música dedicada a mim que um suba mandou para mim o link que eu uso aqui e vou pôr no final do vídeo não esqueçam de checar, meia like são para apoiar espero que compreenda este vídeo que é para mim é para minha felicidade não sei porquê mas tenho aqui uma coisinha o que eu fiz é que olhei para trás parabéns para mim a thumbnail também vai ser parabéns para mim título também deve ser portanto basta virem o título que vão perceber logo a partir de agora agora quando acabar de falar vai uma música que é do Alvin e os skills a cantar parabéns para mim é só música e vai ter uma foto como fundo tipo os meus mix espero que tenham gostado deste vídeo foi um vídeo pequeno só para vocês terem conhecimento depois mais à frente vou fazer um unboxing de um rato que eu recebi para o meu setup e também uma das minhas prendas que eu já sei qual é que tenho ali e já fiz o vídeo agora vamos só que espero que tenham gostado mega like são para apoiar e fui fui parabéns para você e também nessa casa querida muitas ferramentas ali muitos anos de vida tenha tudo de bom do que a vida contém tenha 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 saúde e amigos também parabéns para você nessa casa querida muita felicidade muitos anos de vida tenha tenha tudo de bom do que a vida contém tenha muita saúde e amigos também é 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